Foi uma loucura essa votação do Prêmio The Best. O Messi acabou sendo eleito o melhor jogador do mundo, mas teve algumas escolhas questionáveis. O Guardiola como o melhor técnico do ano, isso sim foi merecido, considerando que ele conquistou tudo. Agora, na seleção do melhor time do mundo, temos alguns problemas. O Courtois foi selecionado como goleiro, mas o Ederson foi eleito o melhor goleiro do mundo. Além disso, temos três jogadores de defesa do City, o que, na minha opinião, é justo, porque todos eles realmente mereceram. No meio de campo, temos Bernardo Silva, De Bruyne e Bellingham. Mas cadê o Rodri, que jogou muito bem esse ano e não está na lista? E no ataque, temos Vinícius Júnior, Mbappé, Haaland e Messi. E a pergunta que não quer calar é, o que o Messi fez para merecer estar nessa lista? Ele não jogou absolutamente nada no PSG depois da Copa e mesmo assim está lá. E para completar, o prêmio Puskas foi para o brasileiro Guilherme Madruga. Mas para encerrar, o Messi foi eleito o The Best. E sinceramente, não sei como explicar isso. O Haaland foi campeão da Copa da Inglaterra, artilheiro da Champions League, e mesmo assim não levou o prêmio. É realmente uma situação difícil de entender. O Haaland foi campeão da Champions League, e mesmo assim não levou o prêmio.